Música Para vocês ligado aqui no portal Sergipe Repórter, nosso boa tarde para os amigos também internautas de todo o Brasil, das redes sociais. A partir de agora vocês acompanham todos os lances em tempo real de Boca Juniors em América, pelas semifinais do campeonato sergipano da série A 2012. E vamos direto a concentração do Boca Juniors da Estância, que joga em casa e vai encarar o líder do grupo B, a equipe tricolor da Ribuleirinha, assim como é conhecido o América de própria. O Boca Juniors que teve uma brilhante campanha na primeira fase, surge a equipe estanciana com o elenco que veio para abastar a cidade de Estância, que a partir dessas semifinais o time poderá dar um grande bom passo rumo ao acesso elite do futebol sergipano. Do outro lado, o América vem tentar acabar com a festa dos estancianos, em tarde de muito sol aqui no estádio Francão. Entra o Boca Juniors em campo, agora começa a trajetória, a partida de 180 minutos, e o Boca mais do que nunca terá que garantir um resultado positivo para tranquilizar seus torcedores. Jogada pela direita, ali com a equipe do Boca Juniors, ginga para lá, balança para cá, olha lá aí, fez a finta, para cima do zagueiro do América, cruzou, desviou a barreira, o goleiro do Rudi Sul que defesa, Oswaldo chutou no travessão. Que bola perdida da equipe do Boca Juniors, confira no replay, o goleirão Rudi Sul do América espalma nos pés de Oswaldo que manda no travessão um balaço. E esse vai para o inacreditável futebol clube, a chance do Boca abriu placar aqui no Francão. O Boca está dominando a partida, jogada pelo meio, Rael recebe o bom passe, toca para Oswaldo, desvia na defesa do América, Oswaldo toca para Teco, chuta forte, O goleiro do Rudi Sul espalma para frente, o Rael chutou direto para o gol do Boca Juniors, no bate e rebate da zaga do América, o goleiro do Rudi Sul espalma pela segunda vez nos pés de Rael, que chuta no cantinho sem chances, abriu placar. O Boca está demais, e Rael vai lá comemorar, atira a flecha para a galera, Rael, carimba que o gol foi legal. Jogada pela direita da equipe do América, Luiz Otávio toca para Roberto, Roberto atribui, o passe, chuta, cruzado na pequenária, bola viaja de Elson. Perde um gol incrível, o goleiro do Boca já tinha ficado de Elson, quase empata aqui no Francão. Que bola perdida, a chance do América empata e adiada aqui no Francão. Rafael Silva, ali pela direita, do Boca Juniors, disputada a bola com o Giovani, ganha. Aí Rafael Silva, ginga para cá, balança para cá, faz a finta para cima de David, é derrubado dentro da área por David. O árbitro joga em cima do lance, marca a pênalti a favor do América. Penalidade máxima. Alan Dinamite para a cobrança. Vê ele, chuta forte, bola no canto, o goleiro para o outro, para o gol. Gol do América. Empata o tricolor da Ribulelinha. O América de propria deixa tudo igual aqui no Francão. Quando eram transcorridos os 43 da etapa complementar, o América que dominou todo o segundo tempo. E agora vai lá comemorar, porque pode ser o gol para levar vantagem para casa. O América faz um contra um do Boca Juniors aqui no estádio Francão Instância. Comentávamos nos bastidores que o Boca dominou o primeiro tempo, mas no segundo o América se superou. Fim de jogo aqui no Francão Instância. A América consegue arrancar um empate e adia o sonho do Boca Juniors, que agora tem a obrigação de vencer para conquistar o acesso à primeira divisão 2013. Nossos agradecimentos. Até a próxima. Fique agora com os comentários e reportagens de Nelson dos Santos. Começa um bom passo, Bé, para a primeira divisão hoje e aqui agora? É um jogo difícil. Vocês conhecem que o América é um time de tradição, um time que foi campeão seripã da primeira divisão, não foi o primeiro colocado da outra chave, mas a gente sabe que quem tem método de querer crescer, de querer ser algo melhor no futuro, tem que pensar sempre em uma opção. E nós pensamos desse jeito. Nós vamos pensar hoje, já fizemos o resultado aqui, para quando e for domingo, a gente tem que ter tranquilidade no sábado, a gente tem que ter tranquilidade lá para apropriar. Batemos um papo com o Bé, uma equipe que almeja a ficar na primeira situação, uma das posições honrosas do nosso futebol, para o Sergipe Repór. Nós vamos trabalhar durante a semana com muita calma, chegar lá no sábado, a gente vai trabalhar durante a semana com muita calma. Só que deixamos trabalhar no país.